Durante os últimos 15 dias, as estações de tratamento de água de Apucarã, Arapongas, Cambé e Rolândia estão sofrendo uma onda de furtos qualificados. A intenção é roubar fios de cobre. O gerente regional Luiz Alberto da Silva falou sobre o caso. Nós pudemos observar que, de uns 15 dias para cá, as nossas estações, principalmente as estações de esgoto, tratamento de esgoto, nós recebemos a visita de bandidos que estão furtando material elétrico, principalmente dos nossos quadros de comando, do nosso material de automatismo das estações e causando um prejuízo muito grande para a Sanepar. Nós já executamos, junto com a delegacia local, a emissão de boletins de ocorrência e estamos aí tentando agendar com o delegado, nós pretendemos agendar com o delegado ainda esta semana para ver qual que é a situação desses acontecimentos, quem pode estar receptando esse material, porque são materiais para nós caríssimos, quer dizer, todo o acesso de vândalos e de bandidos nas nossas estações e que roubam ou furtam, melhor dizendo, algum equipamento nosso, que geralmente é de cobre e essas pessoas vendem para fazer um dinheirinho, talvez até para consumo de drogas. Um furto desse, às vezes a pessoa aí, angaria aí 10 metros de cabos, faz aí um ou dois quilos de cobre e vende ali por 10, 20 reais. Isso aí para nós, ela se transforma em uma despesa de mais de 30 mil reais, porque daí a gente tem que trocar. De acordo com ele, o prejuízo não é só financeiro, mas também para toda a cidade. Além do mais, é arriscado quando essas pessoas adentram as nossas estações de provocar um impacto ambiental, com extravasamento de esgoto, porque para de funcionar a estação, o esgoto não é tratado e pode ser jogado in natura, ao natural, no rio, e provocar um impacto ambiental muito grande. Então é uma situação difícil que a gente está enfrentando aqui com esse tipo de acontecimento e que a gente vai até a delegacia verificar com o delegado o que pode ser feito nisso aí, um cuidado maior nos bens públicos, que é do Estado e que é do povo. São materiais que praticamente é dinheiro do povo que está sendo aplicado ali. Aí essas pessoas vêm, entram, arrebentam com tudo, faz o maior tipo de vandalismo possível para aí levar aí 5, 10, 15, às vezes, metros de fio para vender aí para receptador. O capitão Moraes falou sobre os atos e disse que o inquérito será aberto para uma investigação. Ele ainda disse que objetos como este não são de uso comum. E se visto com pessoas suspeitas nas ruas, é necessário denunciar. Bom, esses furtos ocorrem, esses marginais, eles pegam esses fios, principalmente fios de cobre, para trocar. O cobre é um metal que tem um valor até relevante no mercado e eles trocam para fazer dinheiro com isso. Queimam o fio, tiram aquela casca de plástico, a proteção de plástico, e depois vendem em ferrovelhos para pessoas que compram esse material. Todo esforço aí, toda informação, ela vai ser verificada pela polícia e para a gente chegar até esses criminosos aí. Esse material não é de uso comum, então qualquer cidadão que estiver com rolos de fio, enfim, peças de transformadores e que não é comum isso, então o cidadão telefone para o Centro 90, para a delegacia, para que a gente aborde esse cidadão aí e talvez seja o grande vilão aí da história. Mas, por enquanto, não há suspeito, não há pessoa X ou Y que estamos investigando nesse caso, mas há que se fazer uma diligência aí para recuperar a recuperação desses objetos, a prisão do receptador e desses marginais, desses criminosos que estão furtando esses materiais.